Criança, teve uma criança que foi baleada no braço pela irmã, no caso que aconteceu de forma acidental. Isso aconteceu em cruz do Espírito Santo e o águia que encontra os detalhes. Passava das 6 horas da noite desse domingo, quando uma equipe do SAMU recebeu uma informação de que uma criança de apenas 12 anos de idade estava com um tiro de arma de fogo na altura do braço, só que transfixou e pegou na altura do peito esquerdo. Essa criança foi levada para um pronto atendimento lá em cruz do Espírito Santo. E o SAMU, chegando por lá, pegou essa criança, fizeram todos os atendimentos e trouxeram ela aqui para o hospital de emergência e trauma em João Pessoa. Ela está consciente e está orientada. As informações que a gente obteve aqui no posto policial foram essas, de que a arma estava dentro de casa. A irmãzinha dela, de 17 anos, pegou a arma, começou a brincar com a criança e o tiro saiu acidental. A criança disse também para os policiais e militares que tudo isso aconteceu dentro de casa. Só que a mãe passou a informação de que tinha sido fora. Nós fomos estacionados para um apoio no pronto atendimento da cidade de Cruz do Espírito Santo. Inicialmente, uma chamada por uma perfuração por arma de fogo, uma criança de 12 anos. Chegando ao pronto-socorro, encontramos essa criança com essa perfuração na região de braço direito. Transfixou, provavelmente fez uma fratura do membro e transfixou para a região axilar e mitórax direito. Ela estava consciente, orientada, com bastante dor, sudoreica, um pouco agitada. Foi feita uma expansão volêmica para a melhora do quadro. Foi avaliada uma possibilidade de hemotórax, um efizema subcutâneo. Mas não houve necessidade de dreno, de urgência no dreno torácico. Seguimos aqui para o trauma, com analgesia, com medicação um pouco mais forte. Ela veio todo o tempo consciente, orientada, com menos dor agora. E está agora aos cuidados da cirurgia, da ortopedia, do hospital de trauma. Uma criança, de qualquer forma, espera cuidados? Com certeza, com certeza. A questão também, os cuidados de ter uma arma de fogo em casa, que aparentemente foi um manuseio de uma pistola ou de um revólver. As informações que eu tive, não sabia que estava municiada e depois teve esse disparo acidental. No caso, foi uma irmã da criança que estava com arma e acabou disparando acidentalmente. As informações coletadas foram essas. Os policiais militares foram até a casa, onde teria acontecido o disparo. Ao chegar por lá, não encontraram o rapaz, que possivelmente era o dono da arma. Os dois estavam em casa, tanto a irmã da vítima como o namorado dela. E o namorado dela estava armado. A namorada, irmã da vítima, pediu a arma para guardar. De repente, aconteceu o disparo contra a irmã, de 12 anos de idade. Aí, os militares caíram em campo e conseguiram fazer a apreensão do menor, que era dono da arma, numa comunidade conhecida como Martelo, lá mesmo, em Cruz do Espírito Santo. Os policiais perguntaram para ele. Pela arma, ele disse que tinha entregue a terceiros e não disse a quem foi. Ainda nessa ocorrência, a gente realizou buscas pelos terrenos das casas, terrenos baldios, na verdade, buscamos em várias casas. E conseguimos aí localizar duas espingadas, sendo uma de calibre 12 e uma calibre 20, juntamente com oito cartuchos de munição. Todo esse material apreendido foi trazido até a delegacia e aprestado até a delegada de plantão, que estava fazendo os procedimentos cabíveis. Essas duas armas foram encontradas onde, exatamente? Essas duas armas foram encontradas em um terreno baldio, aberto, sendo que o indivíduo, o namorado da mina que realizou os disparos, indicou onde elas estavam. Falou, não, essas armas aí estão em tal lugar, mas não são de minha posse, segundo ele. E aí, a gente adentrou esse terreno baldio, que é aberto, e localizou essas armas enterradas. E como foi que ele sabia que essas armas estavam por lá? Ele relatou na hora que talvez essas armas estivessem por lá, e a gente se empenhou nas diligências, buscou lá e conseguimos encontrar essas armas. Ele... Que sofria várias ameaças de maneira injusta, segundo ele, e que aí possuía esse revólver para se defender. E por que essa arma estaria na casa da namorada? Então, na verdade, estavam ele e a namorada nessa casa, que era a casa da namorada, e ele estava armado. Ele relatou que pediu para ela guardar essa arma de fogo aí, e quando ela foi guardar, ela acabou realizando esse disparo de maneira acidental na sua irmã. O procedimento contra os dois que são menores, cada um tem 17 anos. Ele foi posto em liberdade porque é o dono da arma e vai responder dessa forma. Já a menina, a namorada dele, vai ser apresentada ao Ministério Público. Ela ficou detida. Com imagens de Clebe Pereira, repórter Águia, para a sua TV. Muito obrigado, Águia. Com todos os detalhes dessa matéria, a gente, claro, quer saber o estado de saúde da criança. Sobre esse assunto, eu vou direto ao Hospital de Trauma, onde Washington Luiz é quem conta os detalhes do estado de saúde dessa criança. Na verdade, Washington Luiz, pois não Washington. Tribuna Livre Ora, Bruno, o estado de saúde dessa criança é o seguinte. Ela sofreu-se de disparo de arma de fogo, A bala ficou alojada no tórax, ela foi direto para o bloco cirúrgico, ainda se encontra no bloco cirúrgico, porque após a cirurgia, ela fica em observação lá no bloco cirúrgico. Só daí os médicos devem, daqui a pouco, trazer um diagnóstico. Mas, segundo informações, a cirurgia foi bem, ela resistiu bem à cirurgia. É aguardar agora as próximas horas, que é de fundamental importância para este caso, no qual o repórter Águia acabou de relatar lá em Cruz do Espírito Santo. Os familiares não se encontram aqui, devem chegar em instantes para poder acompanhar e saber qual a enfermaria que ela deve ser transferida após receber alta lá do bloco cirúrgico, para aí começar o processo de recuperação, porque não é fácil. A bala pegou no braço, transexou e ficou alojada no tórax. Aí, as cinco instâncias dessa cirurgia, com certeza o hospital de trauma deve trazer daqui a pouquinho, porque ela ainda se encontra no bloco cirúrgico. Bruno? É, Washington, um outro assunto do final de...